A Hortifruti sempre foi conhecida pelas histórias que fizeram sucesso, conquistaram multidões, surpreenderam e emocionaram. Mas isso em uma época antes das redes sociais, quando ainda mandavam correntes por e-mail, lembra? Agora o desafio era outro. Como mostrar isso para um público cada vez mais jovem? Hortifruti apresenta Hortiflix. Reinventamos a estratégia para o universo on demand. Disponível 24 horas online para ver quantas vezes quiser, sem pagar nada. Afinal, os millennials consomem conteúdo na hora e no lugar que querem. Com esse novo modelo, não tivemos apenas filmes, mas séries, shows e uma cobertura ao vivo do Oscar. O site recebeu mais de 280 mil visitantes e quase 2 mil sugestões de novos filmes. Até a Paramount nos procurou para uma parceria no lançamento das Tartarugas Ninjas, quer dizer, Tartaruvas Ninjas. Elas se uniram para combater um vilão destruído. O colesterol. As Tartaruvas Ninjas. De volta na Hortifruti para proteger a sua saúde. A repercussão foi tão grande que até a Netflix entrou na brincadeira. Hortiflix. Aqui a natureza é a estrela. Hortifruti.